Bom, de Campo Grande, vamos agora para Paranaíba, porque a Prefeitura intensifica a fiscalização de lotes sujos em Paranaíba, terrenos sem limpeza, começam a ser multados em 17 de janeiro. Alex Santos. E a Prefeitura de Paranaíba, através do Decreto 1044, de 22 de dezembro, começou a notificar os proprietários de terrenos particulares para, no prazo de 13 dias, até o dia 17 de janeiro, aprovidenciarem a limpeza, roçada, remoção de entulho e lixo dos terrenos baldios, sob pena de pagamento de multa. A medida leva em consideração a grande quantidade de lotes e terrenos ocupados com entulhos e vegetação daninha, sem a devida manutenção, a ser executada pelo proprietário, representando um perigo para a segurança e também para a saúde pública. Incluindo, entre estes perigos, construções e casas abandonadas e a situação que causa risco à saúde pública por proliferar animais peçonhentos, aranhas, escorpiões, caramujos, baratas e criadouros do mosquito transmissor da dengue. Caso o proprietário não acate o decreto após o prazo previsto, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, vai realizar a limpeza do local e, posteriormente, o proprietário terá que pagar a taxa de limpeza. Após o prazo previsto, serão impostas multas correspondentes ao valor de 10 UFIP, que é a unidade fiscal aqui de Paranaíba, aos proprietários, ficando ainda sujeitos à inscrição em dívida ativa.